Tem duelo paranaense nas oitavas de final da LNF 2024. Décimo colocado na primeira fase, o Cascavel recebe o Pato, que terminou na sétima posição. A partida acontece no sábado, 12 de outubro, com transmissão do Sport TV e da LNF TV no YouTube. Campeão da Liga em 2021, a Serpente Tricolor espera repetir a façanha e, para isso, conta com a experiência do seu capitão, Gustavinho. O Pato, campeão em 2018 e 2019, aposta no faro de gol do Ala Dudu, que balançou as redes em 19 oportunidades na primeira fase. Um duelo imperdível por uma vaga nas quartas de final. É rivalidade, é jogaço, é LNF, o melhor futsal do mundo! O Pato, campeão em 2018 e 2019, aposta no fundo!